radar na grota a grota venha a ser sanção do soja uma vaca de boa produção vai ser comprovada também a gente mais uma doadora de peso aqui da fazenda cruzeiro do sul aqui de girolando gamboa pra vocês verem aqui ó nós temos várias aqui ó temos várias aqui ó mas essa paulinha tá falando que são as principais com um pedigree comprovado aí com filhas comprovadas em exposições concurso leiteiro são animais de ótima qualidade de ótima pedigree